Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nessa aula eu vou falar sobre conceitos de internet e intranet. Esse é meu podcast de informática para concursos do ano de 2023. Se você quiser adquirir o meu curso de informática, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp no número que está aparecendo aí no seu vídeo. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal. Curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. E os links das aulas passadas vão estar abaixo na descrição do vídeo. Então vamos aprender aí sobre internet, intranet e também extranet. Qual o significado dessas palavras? Vamos lá, ó. Aqui no início, ó. Internet. Significa o quê? Rede mundial de computadores. Ela é pública, ou seja, todos têm acesso. Utiliza o conjunto de protocolos TCP e IP para comunicação entre as máquinas. Intranet. Ela é uma rede privada corporativa. É uma rede de computadores privada que assenta-se sobre um conjunto de protocolos TCP e IP da internet, porém de uso exclusivo de um determinado local, como por exemplo, a rede de uma empresa, cujo acesso é exclusivo aos seus utilizadores ou colaboradores internos. Exemplo de intranet é a rede interna de um banco. Extranet. O que é extranet? Refere-se a uma intranet que utiliza a internet para partilhar parte do seu sistema de informação. Vou parar aqui um pouquinho e vou voltar lá no início, ó. Internet. Rede mundial de computadores. Ela é pública ou privada? Pública. Quer dizer o quê? Todo mundo tem acesso. Qualquer pessoa tem acesso à internet. Agora, a intranet, ela é uma rede o quê? Privada corporativa. Quer dizer o quê? Que ela é uma rede particular. Privada é particular. de uma empresa corporativa, quer dizer, empresa, corporação, tá? As duas redes utilizam os protocolos TCP e IP, que eu vou falar em outra aula sobre ele, tá? Aí, um exemplo para ficar fácil para você guardar. Todo mundo tem acesso ao site do Banco do Brasil, do Bradesco, de vários bancos, né? Do Itaú. Só que quando você vai numa agência bancária, tem pessoas trabalhando ali dentro daquela agência. Aquela rede que tem dentro da agência bancária, é uma rede, uma rede física ali, né? Uma rede local, que é chamada intranet. Aquela rede é privada. Só as pessoas que trabalham ali dentro têm acesso àqueles dados. Agora, todo mundo tem acesso ao site do Banco do Brasil, do Itaú, do Bradesco, tá? Então, a diferença principal de internet e intranet é isso. Uma é pública, a outra é privada, tá? E uma, todo mundo tem acesso, qualquer pessoa. Só que a intranet é privada e corporativa de uma empresa, como um banco. Agora, extranet também é privada. Ela é uma rede externa. Extranet vem de externa, né? O que acontece? Uma pessoa trabalha no banco, vai pra casa. Aí, quer acessar os dados do banco, né? Os dados dele que estão no banco. Essa pessoa que trabalha no banco, bancário. Ela vai usar a internet pra acessar quem? A intranet, que é privada. Então, quando tem um acesso externo a uma intranet, é chamado extranet, tá? Extranet é o acesso externo a uma intranet, que também tem que ter autorização e é um acesso privado, né? Só pessoas autorizadas têm acesso, beleza? Vamos resolver questões aí de concurso da Sebrasp e também de outras bancas. Primeira questão, assinale a opção que indica a rede de informação utilizada por empresas para permitir que seus funcionários se comuniquem e tenham acesso às páginas, a páginas internas restritas, assim como a serviços internos. Assinale a opção que indica a rede de informação utilizada por empresa, corporação, para permitir que seus funcionários se comuniquem e tenham acesso às páginas internas restritas, assim como a serviços internos. Ó, letra A. Wi-Fi, intranet, internet ou extranet? Resposta correta? Letra B, ó. Intranet. Falou de uma rede, de uma empresa restrita, né? Tá tudo indicando que é intranet, que é uma rede privada, corporativa. É uma rede de uma empresa. Resposta correta, letra B. Relacione as duas colunas quanto as principais características funcionais dessas tecnologias. Aí nós temos aqui, ó, número 1, internet, extranet e intranet. E aqui nós temos as características. Ó, letra A. Rede com acesso remoto para parceiros de uma organização. Acesso remoto quer dizer acesso externo. B, rede interna fechada e exclusiva de uma organização. E C, rede mundial de computadores. O mais fácil aqui é a letra C, ó. A internet é o quê? Rede mundial de computadores. Eu tenho um C aqui nas alternativas aonde, ó. Deixa eu pegar a caneta vermelha aqui. Eu tenho um C na letra D e na letra E. Então, a A até a C que tá tudo errado. Agora lá em cima, ó. Quando fala acesso remoto, rede de acesso remoto, é rede de acesso o quê? Externo. Externo e extranet. 2A. Resposta correta? Letra D, ó. 1C, 2A, 3B. Então, o 3 aqui é B, ó. Intranet é o quê? Rede interna fechada e exclusiva de uma organização, de uma empresa. Assinale a alternativa correta quanto ao conceito de intranet. Ó, assinale a alternativa correta quanto ao conceito de intranet. Letra A, rede de propaganda de uma empresa, sinônimo de internet, rede de telecom, rede pública, rede de uso interno de uma instituição. Resposta correta? Letra E. Rede de uso interno de uma instituição. É uma rede de uma empresa. Intranet de empresa. Quanto aos conceitos básicos sobre internet, intranet e de correio eletrônico, que é e-mail, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso? Primeiro, ó. A intranet é uma subdivisão da internet dividida pelos continentes do mundo. A intranet é uma subdivisão da internet dividida pelos continentes do mundo. Verdadeiro ou falso? Falso. A intranet é o quê? É uma rede privada corporativa, uma rede de uma empresa. Não tem nada a ver isso aqui colocado. Então, falso no início. Lá nas alternativas, ó. Na letra C e na letra D. A A e a B estão erradas. Porque eu começo com o verdadeiro. Segundo aqui, ó. Pode-se utilizar o correio eletrônico por meio dos navegadores da internet. Pode-se utilizar o correio eletrônico. Correio eletrônico é o quê? E-mail. Por meio dos navegadores? Verdadeiro. Resposta correta? Letra C, ó. Falso, verdadeiro, verdadeiro. E o último aqui, que é verdadeiro. Tanto a internet como a intranet utilizam do protocolo de comunicação TCPIP, que eu vou falar na próxima aula sobre ele. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, porque assim que eu colocar aula nova, você vai receber a atualização. Beleza? Resposta correta aqui, letra C. Se você quiser adquirir o meu curso de informática para concursos públicos, com foco na Banca Selecom, mas que serve para outras bancas também, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 022-998-587780. Se você ainda não contribuiu aqui no meu canal, financeiramente você pode contribuir com valores de 2, 5, 10 ou 50 reais, fazendo dessa forma, apertando abaixo desse vídeo, na ferramenta Valeu Demais, que é um coração com um cifrão no meio. Vai aparecer essa mensagem para você, onde você vai digitar para mim um comentário sobre a aula, escolher o valor para contribuir e apertar em comprar e enviar. Após apertar em comprar e enviar, vai vir para essa tela, onde você vai digitar os dados do seu cartão de crédito e apertar em comprar. Qualquer valor que você contribuir vai estar me ajudando aqui no crescimento do canal. Essa é uma tela segura, porque na barra de endereço tem o cadeado de segurança e o protocolo HTTPS. Se você ainda não participa da minha comunidade, aqui dentro do meu canal do YouTube, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, Playlists e Comunidade. Você clica aqui em Comunidade e abaixo vão ter questões de informática para concurso, para você responder, enquetes e novidades sobre o concurso público. Participa da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E não deixe de assistir as aulas passadas, que estão aparecendo aqui no seu vídeo, e vai ter o link também abaixo na descrição desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima aula.